Trazer pra você agora um levantamento feito pela nossa equipe Mostrando o que pode ser feito na PR-445 Pra quem não tem que ficar noticiando todos os dias Acidentes Hoje pela manhã teve um Fatal Ali na 445 A moto foi encontrada sozinha no local Porque o veículo envolvido no acidente Possivelmente uma batida traseira Porque tava toda torta a moto Não tava mais no local Minutos depois teve o outro acidente na 445 O motocicletista que tá fazendo zigzagos Pela pista Bateu também na traseira de um carro Todos os dias tem batida O que que vai ser feito? Eu Wesley fico falando direto aqui Tem que colocar a radar na 445 No perímetro urbano Pra poder reduzir a velocidade Pra poder ter imagens que captem ali a conduta dos motoristas O que que você destacaria pra gente Wesley Desse estudo que foi feito Que pode reduzir um pouco o número de acidentes São vários pontos Parra É um estudo realmente completo Detalhado sobre a rodovia PR 445 Que começa ali em Mauá da Serra E vai até Bela Vista do Paraíso São 145 quilômetros de extensão Esta rodovia estadual Que passa inclusive por Londrina O trecho urbano Pra você ter ideia Esse estudo traz então O número de acidentes do ano passado Foram 369 acidentes Com 176 feridos E 21 vítimas fatais Ou seja 21 mortes E esses dados Revelam inclusive Que o trecho urbano Da rodovia É o mais perigoso Com 110 acidentes 85 feridos E 5 vítimas fatais Com isso Esse estudo foi apresentado Pela Polícia Rodoviária Estadual E apontem que Pelo menos 10 pontos Poderiam ter radares fixos Entre eles Eu vou citar alguns aqui rapidamente Parra Próximo ao Iapar Próximo ao El Também um próximo A uma academia de esportes Que tem ali na entrada de Cambé Perto do entroncamento Com a BR-369 E também próximo ao posto Cupim Além de outros pontos Esse é o primeiro ponto Que nós vamos abordar Com o Capitão Glauco Da Polícia Rodoviária Estadual Além de outros Que foram apresentados Nesse estudo Capitão O senhor que é o comandante Da segunda companhia Da Polícia Rodoviária Estadual Um estudo importante Para quem ele foi entregue Principalmente sobre os radares Seriam importantes Nesse momento Uma boa tarde Boa tarde A Polícia Rodoviária Estadual Ela tem participado De várias comissões Aqui na nossa região Para tratar A melhoria Das questões viárias Das rodovias Que permeiam o norte do estado Uma das principais rodovias É a 445 Aqui Principalmente nesse trecho urbano Como você mesmo citou Que tem um Um índice de estatística Elevado Em relação A sua totalidade Então foi feito Esse estudo Baseado ali Nas ideias das pessoas Que compõem Essa comissão Inclusive capitaneada Pelo deputado Tiago Amaral Que estava presente Que estava premiando Esses estudos também E a gente Além das questões Pontuadas Também foi verificada A necessidade Da questão da iluminação Que é muito importante Você pode observar Nesse estudo Que no período Os acidentes Que ocorrem Acidentes fatais São acidentes Que ocorrem também No período noturno Que é o período Das 6 da tarde Que não começa a escurecer Até as 7 horas da manhã Quando ainda tem Pouca luminosidade Isso influencia Diretamente na questão Também da fiscalização Que a polícia rodoviária Estadual Tem que fazer Na rodovia ali Que muitas vezes Fica prejudicada Para fazer uma operação De quilômetro Por exemplo Outro tipo De fiscalizações Que são impedidas Por conta dessa Falta de iluminação A gente sabe Que tem Muitos veículos Que não estão em dia Com as suas capacidades Alteradas Uma frota mais velha Que está circulando Além dessa questão Da velocidade Que você mesmo pontuou A gente identificou Alguns pontos ali Para poder ter Radares fixos mesmo Ou limitadores De velocidade Para que o pessoal Trafegue Numa velocidade Mais compatível Com a via Porque a fiscalização Que a polícia rodoviária Faz Ela é efetiva Porém infelizmente Quando a polícia Não está no local Está em algum local Para atendimento De acidente O pessoal acaba abusando Mais da velocidade Quando ocorrem os acidentes O trecho urbano De Londrina Quantos quilômetros Por hora Velocidade permitida É 70 quilômetros Por hora Muitas pessoas Acabam falando Que essa velocidade Seria baixa Mas é uma velocidade Razoável Pelo fluxo De veículos Que nós temos ali Principalmente nos horários De pico O pessoal ali Acaba ficando Um próximo Um veículo Do outro Diminuindo aquela Capacidade de reação Do indivíduo A frente A gente sabe Que o trânsito Ele deve ser feito A direção Deve ser feita De forma defensiva E muitas vezes Tem condutores Que exageram E acabam Ocorrendo acidentes Principalmente Colisão traseira Uma coisa Que a gente também Trouxe nesse estudo Também são as São as telas Que dividem A rodovia Principalmente Nos trechos Que tem passarelas Para evitar Os atropelamentos Que a gente tem visto De forma constante Que as pessoas Acabam pulando As divisas Da pista E ocasionando Acidentes graves Inclusive Em relação Aos atropelamentos Foram apontados Quatro pontos Críticos Nesse estudo Inclusive Um ponto Até de aquaplanagem Você tem pergunta Ou o capitão Continua ao meu lado Inclusive Sobre passarelas A gente mostrou Agora há pouco Dias atrás Um atropelamento Debaixo da passarela Que fica em frente Ao quinto baterão A mulher acabou morrendo Eram cinco e pouco Da manhã O capitão Glauco Comentou Sobre duas mudanças A primeira delas Sobre os radares Que podem ser instalados E a segunda delas A colocação de telas De alambrado Embaixo das passarelas Para que o povo Seja forçado A atravessar Pela passarela O que que depende Agora para isso acontecer Wesley Para quem que eles Repassam esse estudo Para que na prática Alguma coisa mude Ali na 445 Certo capitão Pelo menos duas mudanças Foram apontadas Além de outras Claro Os radares fixos Também Esse gradil Que seria importante Para evitar A passagem de pessoas A travessia de pessoas O que depende Para acontecer A partir de agora Essa é a pergunta Do Parra Para quem vai esse estudo Como que funciona Bom É importante frisar Que o governo do estado Já tem feito Investimentos grandes Na rodovia 445 Pode ver a questão Da duplicação Que tem sido feita Desde Mauá da Serra Até Irerê Então assim Os investimentos Estão ocorrendo A gente sabe Que esses estudos Eles vão para as pessoas Técnicas do governo Que vão avaliar De forma com mais carinho Através dessa comissão Para poder Se aproveitar Esse projeto Essa ideia Esse estudo Para que o pessoal Possa ser sensibilizado E trazer essas melhorias Para a nossa região Ainda não tem um prazo Definido então Capitão E eu também quero Que você fale Sobre as placas Reforço de placas Tem diversos pontos Que foram apontados Importante também Essa sinalização Sim A sinalização Ela é importantíssima Até para que o condutor As pessoas que passam Pela rodovia Respeitem os limites De velocidade E também Sigam um trânsito Mais seguro Tem também Apontado nesse estudo A necessidade De uma construção De um novo posto Da Polícia Rodoviária Estadual Perto de Itamarana O que mudaria No trabalho dos senhores Esse novo posto E sobre a previsão Não tem ainda Né capitão É nós temos um posto Policial Já que era ali Na saída Da 445 Para Curitiba Mas ele foi Desativado Por conta Da duplicação E ele foi repassado Para outro local Então a nossa ideia É colocar ele novamente Num local estratégico Ali na saída de Londrina Para que ele embargue Não só a 445 Mas também Um futuro contorno Que pode ser que passe Por ali E a gente aumenta Ainda mais A segurança E a questão Da fiscalização Desses veículos Que vão passar Pela 445 Parré É um estudo Que a gente traz Em primeira mão Aqui no Balanço Geral Importante Realizado pela Polícia Rodoviária Estadual E o capitão Continuar ao meu lado Wesley da minha parte A última pergunta Queria saber o seguinte Enquanto essas melhorias Não acontecem Qual que é a orientação Para os motoristas Porque o capitão Tocou num ponto importante Os acidentes acontecem Na maioria Entre as 6 da tarde E as 7 da manhã Ou seja À noite Como foi esse acidente Que a gente está mostrando agora Onde o motocicista Perdeu a vida O que deve mudar No comportamento Dos motoristas Para que a gente Não tenha tanto acidente Assim É uma pista dupla Com asfalto bom Onde o povo Infelizmente Está morrendo Wesley Exatamente A pista é duplicada Principalmente No maior trecho dela Aqui no período No perímetro urbano Aliás É totalmente duplicada E com isso Nós vamos também ver Com o capitão Essa questão Capitão Em relação As orientações Para o motorista Então Agora já tem esse estudo As melhorias Devem ser realizadas Mas por enquanto Sem prazo Quais são as orientações Por parte do senhor Principalmente Nesse horário noturno Tem mais acidentes graves A gente pede Para que a população Evite ao máximo A questão do uso do celular Isso a gente tem observado Que tem interferido Na questão Do tempo de reação Das pessoas Além de ser proibido A multa gravíssima Com relação A utilização Desse equipamento eletrônico A utilização Do cinto de segurança Ela diminui muito A questão Da violência Do impacto Num acidente Manter a questão Da distância De segurança Entre os veículos Principalmente Nesse horário De pico Seja na saída pela manhã No final do dia Que é a questão Do serviço E evitar o uso Consumo de bebida Alcoólica Para que as pessoas Não acabem Se envolvendo Num acidente grave Por conta Desse mau uso Dessa questão Da substância Que pode causar Maior orientação Você transitar Cheia de buracos Extremamente perigosa Extremamente perigosa Que mal tinha Pontos de ultrapassagem Os motoristas Escavam louco Para poder ultrapassar Porque tinha muito caminhão Velocidade reduzida E hoje é pista dupla Meus amigos É ótima a situação Da 445 No perímetro urbano Só que todo dia Tem pancada Todo dia tem acidente E muitos deles fatais Como foi hoje Pela manhã No acidente de moto Então o que tem que mudar Também é o nosso comportamento Eu acredito que a instalação De radares Vai ser muito positiva Muito positiva Porque vai forçar O povo a reduzir Isso acontece Em dezenas de cidades Você vai rodar Pelo interior de São Paulo Por exemplo Você está na cidade de Bauru Você passa por Bauru Tinha muito acidente Duplicaram Fizeram o mesmo esquema daqui Colocaram o radar a 80 É um radar atrás do outro Você tem que passar 80 Se você passar acima disso Vai ser multado Tem gente que toma 2, 3 multas na sequência Disciplinou O povo vai devagar Parece que está parado Na estrada a 80 por hora Mas é o jeito que encontraram Para reduzir os acidentes Capitão Glauco falou O tempo de reação Nossa é diferente Você está a 70 km por hora Você consegue parar o teu carro Se começa a diminuir o trânsito Quem está atrás Consegue ter tempo de parar Você está a 110, 120 Esquece Nós mostramos esses dias A operação que teve aqui Cara, 170 por hora Que jeito Que jeito Isso acontece, viu Especialmente durante a noite Porque o povo sabe Que durante a noite Não tem operação Com radar móvel Os policiais ficam Durante o dia de noite Eles não conseguem Fazer esse tipo de operação O radar não consegue Flagrar a placa do carro Então os caras Chinelam E aí tem esse monte De pancada Na 445 Enquanto não temos As mudanças Respira Consciência no trânsito Pelo amor de Deus Onde ambos